Da leste vou sentir da zona sul, só bebendo whisky, Red Bull GPS, endereço adaptado, elas vão tá no horário marcado A mais gata no banco do carona, as amigas atrás fazendo a zona Tira a selfie, faz vídeo no Instagram, hoje quem não é só volta amanhã Na guila e vários drinks baseados, patos mudados de um tal passado Antes nós passava e geral ria, hoje nós passa e geral grita bravo E a vida sorriu pra quem passa o sufoco, porque na mente só vou progredir agora Bota bem, eu tô contando troco, não é pai nem querendo me exibir Pra quem não bebe, tem água de coco, churras na brasa, taça de açaí Na beira da praia ou dentro da favela do lixo, ó luxo, nós tamo aí DJ Peter, 2K30, feita pra ver, vagabundo Tô saindo do gueto, adeus pro sofrimento, rindo da cara de quem desacreditou Vem da lama do beco, vem ser o preconceito Provo que favela do também é vencedor Tô saindo do gueto, adeus pro sofrimento, rindo da cara de quem desacreditou Vem da lama do beco, vem ser o preconceito Provo que favela do também é vencedor DJ Peter, 2K30, futeu modinha Da leste vou sentindo a zona sul, só bebendo whisky, Red Bull GPS, endereço adaptado, elas vão tá no horário marcado A mais gata no banco do carona, as amiga atrás fazendo a zona Tira a selfie, faz vídeo no Instagram Hoje quem não é só volta amanhã Naqueles vários drinks baseados Patos mudados de um tal passado Antes nós passava e geral ria Hoje nós passa e geral grita bravo E a vida sorriu pra quem passa o sufoco Porque na mente só vou progredir A coroa tá bem, eu tô contando um troco Não é pai nem querendo me exibir Pra quem não bebe tem água de coco Churras na brasa, taça de açaí Na beira da praia ou dentro da favela Do lixo ao luxo, nós tamo aí DJ Peter, 2K30, feita pra ver, vagabundo Tô saindo do gueto, adeus pro sofrimento Rindo da cara de quem desacreditou Vem da lama do beco, venceu o preconceito Provou que favela do também é vencedor Tô saindo do gueto, adeus pro sofrimento Rindo da cara de quem desacreditou Vem da lama do beco, venceu o preconceito Provou que favela do também é vencedor DJ Peter, 2K30, futeu modinha Aositas prof and penguins Dança prof eita de quem desacreditou A CIDADE NO BRASIL